O carro de seus sonhos está na RG Veículos. Confira! Vale 1.8 completo. Entrada mais parcelas de 529. Corsa Sedão 1.4 completo. Entrada mais parcelas de 449. Picape Estrada Cabine Simples 1.4. Entrada mais parcelas de 448. Fiesta Red 1.6 completo. Entrada mais parcelas de 409. S10 Executiva Diesel 2010. Entrada mais parcelas de 1098. Não esqueça, o carro de seus sonhos está na RG Veículos. Lugar de bons negócios. Não esqueça, o carro de seus sonhos está na RG Veículos. Vizinho, cortou. Mas não se preocupe não. Já resolvi meu problema. Espero que o vizinho do outro lado não descubra. Espero que o vizinho não descubra. Mas estou voltando aqui. Facebook, Facebook, estou voltando para o Facebook, estou pegando a internet do outro vizinho. Facebook, Facebook, quer mandar sua mensagem? Nosso e-mail é esse que está no seu canto do vídeo. Mande já sua mensagem, deixe seu lareado, deixe seu moído. Mande sua mensagem agora. Nosso e-mail é esse. Está no canto do vídeo, está embaixo do vídeo. Atenção, você mande sua mensagem. Estou de volta no Facebook. Facebook. Diz que tem menino no colégio que olha para o outro e fala. Facebook. Facebook. Estou lá no Facebook. Mande sua mensagem, mande seu lareado, mande seu moído. Mande seu alô. Peça seu alô. Aqui você pode cobrar sua sogra. Pode cobrar. Pode cobrar aqui. Mande sua mensagem no Facebook. Facebook. É essa aí. É essa daí. E eu também agora. Estou, 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 estou lá. Estou no teletrancoso. Teletrancoso. Mande seu telefone é esse. Mande sua mensagem agora mesmo. Esse telefone aí que está no canto do vídeo. É o nosso teletrancoso. Teletrancoso. Mande sua mensagem. Você manda sua mensagem para o nosso teletrancoso. Mas o teletrancoso, meu filho. Mas, rapaz, passa a internet do outro vizinho que eu estou passando o gato. É melhor do que o outro. Se eu soubesse, eu tinha ido direto nela. Olha aqui. Olha o que eu estou vendo aqui. Olha aí, menino. Mas, rapaz, foi bom demais. Olha, foi lá no Sesc. Lá no Sesc. Achei uma peça lá no Sesc. Fazia tempo que não tinha visto um negócio bom naquele. Lá. As luzes. Luz. Camelação. O pessoal trabalha bem. O pessoal do teatro aqui trabalha bem. Trabalha bem. Só falta incentivo. Falta um incentivo de vinho. Um incentivo de vinho de algum, né? Um negocinho. Podia dar uma incentivadazinha no menino também. Do teatro daqui. Pois é. Eu achei uma peça lá, rapaz. Eu fico emocionado. Fico emocionado. Fico emocionado. Quando eu me lembro. Me lembro de mamãe. Quando olhei a terra dele. A fogueira de São João. Fico emocionado. Eu fico emocionado. Quando eu fico lembrando. Me lembro de mamãe. Vovor. Vovor se viril. Maré. Oh meu Deus. Tempo bom. Tempo bom. Pois é. Estou esperando o pessoal aí. Importante. O pessoal é muito importante. É. Está certo. Estou ligado. Estou ligado. Parece que tem buzina. Buzina. Espera aí. Espera aí. Buzina. Buzina aí é freguesia. Espera aí. Deixa eu ver aqui no meu binóculo. Esse binóculo aqui. Eu ganhei presente de Marcos Pontes. Aquele astronauta. Brasileiro. Marcos Pontes. Estou lá da lua. Eu vejo tudo. Aqui eu vejo até o moço dos outros. Eu vejo tudo. Hum. Olha quem está ali. Olha quem está passando ali. Hum. Estou vendo. Rapaz. Olha a tomba d'água que vem ali. Outro dia um avião arremeteu ali. Perto do jardim floresta. Cláudio. Cláudio. Cláudio ia se mudar. Hum. Olha ali a tomba d'água. Olha ali. Rapaz. Aquela vizinha ali. Hum. Olha a bichinha. Vai fazer caminhada. Na hora dessa. Hum. Estou ligado. Estou vendo tudo. Me aguardo. Me aguardo. Pois é. Estou esperando. Quando olhei a terra ardendo. Com a fogueira de São João. Mas tem visita. Buzina. 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 Ludruguinho. Ludruguinho é meu cachorro. Ludruguinho. Deixa o visita entrar. Tem visita. Visita. Hum. Hum. Boa tarde, seu trancoso. Hum. Vizita. Trancoso. Hum. Como é que dá, irmão? Que visita. Peraí. Quer que vocês me avisaram que vocês não vinham? Peraí. A gente vai tomar café. Você me avisaram. O que é com o senhor? Você me avisaram, pai. Vocês não me avisaram aqui. Não me avisaram aqui. Não me avisaram, não. Não me avisaram assim, não. Não me avisaram assim. Peraí. Peraí. Por que você me avisaram? A gente estava vindo aqui. Sim. Sim. Peraí. Sim, eu quero que eu que dê a presença de vocês aqui. Me diga. Nós vimos. Tomar um cafezinho. Tomar um cafezinho. Que eu passando aí. Conversar, bater um papinho. Mas, rapaz, eu conheço vocês. Conheço vocês de algum lugar. É mesmo, né? Não estou lembrando. Mais ou menos assim. Não estou lembrando, não. Mais ou menos assim. A gente viu sim ou sim lá no Teatro do Sesc. Lembra, não, é? Não acredito, não. Não acredito. Peraí. Não acredito. Peraí. Olha bem, olha bem pra gente. Não é que é vocês mesmo? Não é que é vocês mesmo? É, a gente mesmo. Peraí. Já também tolei. Não acredito que é vocês, não. Não é. Vocês vieram aqui, aparecem só naquela peça de teatro. Morte e vida, Severina. Só pra gente estar lá no Sesc. Eu estou sabendo. É o curso de teatro da escola de música. Exatamente. É o curso de teatro lá da escola de música. Olha só. Mas me digam, rapaz, vocês aqui, vocês não eram pra estar ensaiando, não, pros outros trabalhos. Vem aí. Mas a gente foi aqui tomar um cafezinho com o senhor, né? Cadê o cafezinho? O cafezinho é isso, com o senhor. Um momentinho de lazer, né? O cafezinho, ele faz sucesso. Ele é frio, fraco, sem açúcar. O quadro é da semana passada, que é pra economizar. Ensinar, né? Que é pra preservar o meio ambiente. Não pode gastar, não, o papel. Aí me digam uma coisa. Mas vocês aqui, como é que foi o evento lá? Foi um sucesso. Estou sabendo que foi um sucesso. Dei a recargação ao público, ganhando muito dinheiro. Vai pegar o negócio, me diga aí. Não, tá certo. Não, esse evento foi cortesia, foi gratuito. A população vive em excesso. Ah, por isso que tá lotado. Lotado. Eu gosto de uns 0800, né, aqui. Exatamente. Mas nós estamos querendo fazer outras apresentações agora, né, cobrando um cachê aí. Não, mas escute só. Escuta só, mas me diga uma coisa. Vocês já tem algum evento em vista, já, que vocês vão se apresentar. Ela passa demais. Conta a história, ela até fica emocionada. Lembra de mamãe. Mamãe. Quando fugiu com papai. Lembra de mamãe. Fica lembrando. É assim, aquela história, uma história muito bonita. Vocês têm trabalho danado pra montar aquele negócio ali, né. Uma sai, entra, essa daqui entra e sai. Outra como é. Rapaz, então não trabalha e sai ali, né. É, uma entra e sai danado, né. Morte e Vida Severina é uma obra do século XX, de João Cabral de Melo Neto, um poeta pernambucano. É um alto de Natal, na verdade, né. Fala da vida do Severino, de um Severino qualquer. Severino, você é aquela rovô? Um retirante, né. Não, não, é o Severino. Será que é a rovô? Eu quero rovô. Por falar em Severino, por falar em Severino. Tô lembrada de você, moça. Ah, de mim. Tô lembrada. Ah, é? Cadê o outro Severino lá? Rapaz, outro Severino tá... Menhão. 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 Vai, já tá caia. Ô, peraí, peraí. Vamos falar o seguinte. Mas, assim, ó, preste atenção. O que eu queria saber de vocês é o seguinte. Mas pra quem quer, assim, valorizar a cultura do nosso estado, valorizar, assim, tem algum incentivo, quem é que ajuda vocês lá? Isso assim, vocês são alunos da universidade, não é assim? O aluno... É, da universidade não, da escola de música. Sim, da escola de música. É um curso técnico de teatro. Dura três anos, nós estamos já no segundo ano. Mas, assim, quem quer, assim, patrocinar vocês, trazer, assim, um exemplo, só do meu mercadinho, eu tenho uma empresa. Aí eu quero patrocinar o... Eu tenho que ajudar vocês com o show, tem algum telefone de contato que a gente pode deixar lá, pra quem tá aí e quiser ajudar vocês. Que é importante incentivar a cultura, cultura, que é amor. Na verdade, a gente não tem nenhum tipo de patrocínio, né? Nem mesmo... Tem o pai-procínio. Tem o pai-procínio. Pai-procinador. Só esse. Eu não acho, na verdade... São vários pai-procinadores, né? Vários. Na verdade, a gente vai mais na cara e na coragem, gastando, tirando do próprio bolso, pra poder fazer uma coisa bonita e, assim, né? Vai... As coisas saem de acordo com o que a gente tem condições de fazer. A gente pode também fazer milagres. Mas... Mas eu vi lá, se não tem patrocinador, é daquele jeito, imagina se tivesse. Vocês estão fazendo milagres. Estamos fazendo milagres. Aquilo já é comigo. Mas estamos aceitando o patrocínio. Lógico, é que não recuso não, né? Entre em contato com a escola de Moura. Tem algum telefone de vocês, por exemplo, assim, pra que possam colocar aí na tela do vídeo agora? Aparecer agora aí. Tem algum telefone? Diga aí. Diga aí, um telefone que te ajuda. Vamos assim. SOS. Então, assim, tem o 9128-9151, que é o meu telefone. E o 9148272 é o meu telefone. E quem quiser ligar pra oferecer patrocínio, pode deixar que a gente aceita na boa. Quando olhei a terra, a fogueira, meu Deus do céu, eu não aguento não. Então, a nossa intenção é continuar apresentando essa peça, porque foi muito bonita. Agora, nesse fim de ano, imagina só, presta atenção. Presta atenção. Não dá um cabuzinho rapidinho. Imagina só, tá aí. Olha aqui. Você sabe o tanto de Norbertinho que tem aqui em Roraima. Então. Tanto de empresário Norbertinho que tem aqui em Roraima. Então. Pois é. Imagina, hein? Você tá em casa, fica imaginando. Quando olhei a terra, a terra... Olha a nossa cara de ser feliz. Olha a cara dela, de ser feliz. Olha a cara de ser feliz. Olha a cara de ser feliz. Olha aí, olha a carinha dela. Olha a cara de fome. Vamos fazer uma cara de fome. Olha a carinha de fome. Olha a carinha de fome. Você e o presidente Lula, quando saíram de Caetés, olha aí. Você que tá aí, tá em casa. Imagina só. Você é nordestino, quer patrocinar um evento que fala da cultura nordestina. Aquele retirante. Você é retirante igual a mim. Eu fui retirante também. Eu fui retirante de várias vezes. Hoje eu tô aqui em Roraima, você também. Você pode, assim, patrocinar um evento que vale a pena você curtir, levar a família. Ou seja, brevemente, vamos esperar esse evento aí. Brevemente, vamos mostrar esse evento aqui no nosso mercadinho. Já pode contar aqui com o nosso patrocínio. Já vou começar, assim, não sei. Vamos contar aí assim, simbólica. Simbólica. Sei lá, depois nós conversamos. Vamos conversar depois. Vamos contar aí. Vamos lá. Esperança é a última que morre. Não esqueça que os últimos do almoço são os primeiros na janta. Não esqueça. Então, pra vocês aí que estão em casa aí, essas duas aqui vieram representar morte e vida. Severina. Fala assim do grupo de vocês quantas pessoas são. Fala aí. Montão, montão. Então, são aproximadamente umas 15 pessoas de diferentes cidades. Somos, como eu falei pra vocês, somos alunos de teatro, mas já com toda a vontade, com todo o gás de futuros atores. Lógico. Imagine só. Imagine só você estar em casa, você patrocina uma ruína dessas. Aí, futuramente, elas vão estar numa grande emissora. É. Fazer assim. Não vem. Vem. Quem sabe fazer assim. Não fizeram o filho de Francisco? Fazer o filho do trancoço. Por aí. Já pensou? Já pensou? Meu Zé, vamos tomar um cartezinho aqui. Eu acho que dá, minha são 15. Eu acho que cada um faz um. Não, não, não. Fica isso. Fica isso. Vai do bom, vai do bom. É isso. Esse espetáculo, viu, Sr. Trancoso, que embora fale do retirante nordestino, que encontra muita morte, é também um espetáculo que mostra que a vida vale a pena. Então, é muito bonito. Trabalho de superação também, mostrar que vale a pena. Mostrar que o nordestino é, antes de tudo, um guerreiro. Um batalhador. Então tá. Olha só, vale a pena você conferir. Espera aí daqui uns dias, essas meninas vão estar aí juntamente com os outros 13. E as outras 13 que vão estar aí mortos e vidas se viriam. Quando olhei a terra, bem. Pô, tô com vontade de chorar. Tomar um cafezinho ali. Meu cafezinho. Tá bom, vamos tomar um cafezinho? Vou cobrar não pelo cafezinho. Vocês estão com aquelas caras de fome. Olha a cara de fome delas. Olha aí, mostra aí, Isabel. Mostra aí, Isabel. Olha a cara de fome delas. Vou cobrar pelo cafezinho, não. Isso aí é da semana passada. Vamos lá. Chama a viata. Chama a viata. Me aguarda, viu? Tchau. 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 O carro de seus sonhos está na RG Veículos. Confira. Vale 1.8 completo. Entrada mais parcelas de 529. Coça Sedão 1.4 completo. Entrada mais parcelas de 449. Ficape Estrada Cabine Simples 1.4. Entrada mais parcelas de 448. Fiesta Red 1.6 completo. Entrada mais parcelas de 409. S10 Executiva Diesel 2010. Entrada mais parcelas de 1098. Não esqueça, o carro de seus sonhos está na RG Veículos. Lugar de bons negócios. Todos os dias você tem um encontro marcado com as histórias mais irreverentes da TV Roraimense. Programa A Hora do Trancoso. Muita irreverência, informação e descontração aqui com histórias que farão parte do seu dia a dia. A Hora do Trancoso. O programa que é do seu jeito e tem a sua cara. Aqui na TV Boa Vista. A TV que faz a diferença. O carro de seus sonhos está na RG Veículos. Confira! Vale 1.8 completo. Entrada mais parcelas de 529. Coça Sedão 1.4 completo. Entrada mais parcelas de 449. Ficape Estrada Cabine Simples 1.4. Entrada mais parcelas de 448. Fiesta Red 1.6 completo. Entrada mais parcelas de 409. S10 Executiva Diesel 2010. Entrada mais parcelas de 1098. Não esqueça, o carro de seus sonhos está na RG Veículos. Lugar de bons negócios.